Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender esse lindo lacinho, espero muito que vocês gostem. Não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Vou usar a fita número nove, número dois, tesoura, cola quente, linha e agulha. Eu cortei dois pedacinhos. 16 centímetros, ó. Já selei as pontinhas. Vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar esse pedacinho aqui, ó. Vou dobrar pra cá. Vou prender aqui com o beco de pato. Esse pedacinho eu vou virar pra cá. Então, um pra direita e um pra esquerda. Ó. Pego o beco de pato e coloco aqui. Agora eu pego esse pedacinho, ó. Trazer pra aqui, ó. Bem no meio aqui, ó. Tá vendo? No meio da fita. Pego esse outro, ó. Aqui pra trás, ó. Também aqui na mesma direção, tá o beco de pato. Ó, que é no meio, ó. Vou prender aqui. Esse daqui eu vou trazer pra frente, ó. Pra aqui. Do lado dele, o beco de pato, ó. E esse aqui pra trás, ó. Também aqui. Mesma direção. Vou prender aqui com o beco de pato. Já vou alinhar, ó. Ó. Tiro aqui esse beco de pato, né? Que já tá só a minha, tá todo. Ó. Agora é só fazer isso aqui, ó. Ó. Faço aqui o arremate. Cortar aqui a minha fita. A mesma coisa eu vou fazer com esse. Pronto, ó. Fiz a mesma coisa com o outro. Agora eu vou só colar aqui com a cola quente. Pega a cola quente. Passa aqui um pouquinho. E vou colar e segurar aqui um pouquinho. Pra cola. Colei. Agora eu vou vir aqui. Coloco o beco de pato aqui. Esse daqui é de 5 centímetros. Pega a minha fitinha número 2, ó. Entra aqui a cola. Passa um pouquinho de cola. Passa um pouquinho aqui por dentro. Que fofura que ele é. Não preciso dar outra volta, mas eu não gosto de colocar só uma volta na fita. Eu prefiro passar duas vezes a fita. Porque eu acho que fica mais seguro. Ó. Acho que fica mais seguro, ó. Então, sempre dou duas altinhas. Agora eu vou pegar aqui na isqueira. Assim, prontinho. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Tchau.